Oi gente, tudo bem com vocês? Vou levar vocês junto a fazer um tour. Essa cidade linda, cheia de arranha-céu, muito bonita, né? Então vamos aqui, tô mostrando aqui os prédios, né? Tava um dia de sol, tava muito gostoso pra andar, né? Então, tiramos essa tarde pra fazer esse tour. Vou pegar aqui o metrô, então o Muzinho tá indo aí na frente, o Mô e Beatriz. E eu vou fazendo todos os, né, lances que tá acontecendo. Filmando tudo pra vocês assistirem de primeira mão. Aí aqui pegamos aqui a escada rolante. A gente vai sair diretamente na Avenida Paulista, né? Vocês vão conhecer um pouco, vou mostrar pra Avenida Paulista um pouco. Vamos conhecer alguns prédios, tipo teatro, vamos na Liberdade, vamos na Praça da Sé, McMeal, vou mostrar o McMeal Amor. Vou mostrar tudo bonitinho, como é, vou andando aqui de boa, olhando tudo. Oi! Estamos aqui em frente à Gazeta, né? TV Gazeta, que passa também na TV. Explorando o coração do Oriente em São Paulo. Essa rua linda, que é a Liberdade, tem um jardim oriental, remete muito às ruas japonesas. E essa rua toda temática, às vezes, fica de coisa do Japão. Muito bonita. E aí E aí E aí Então, fui dar uma olhadinha nas barraquinhas ali no canto, que tudo remete à coisa do Japão. Fui olhar os bonequinhos, a moça sentou um pouco aqui no banco e vamos dar uma entrada agora no Jardim Oriental. Olha que bonito, estão os peixinhos. Dá pra você fazer fotos, vídeo, passear com a família. É bem arborizado, tem muitas rosas. Muito bonito. Tchau. 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 Mozinho chegando no Mac Meal. Vamos entrar aqui. Oi, olha eu aqui. Tchau. 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 E aqui é um bairro. Muito bom. Hoje está aqui mais ou menos um bicho e um teto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Em frente à Igreja da Sé. Aqui na Praça da Sé. Beatriz, mozinha e eu. Aí eu e moço. E aqui estamos filmando, né? Muito bonito o espaço. Cheio de prédios. Muito lindo São Paulo. Tchau. 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 E eu convido a vocês para dar uma entrada. Tchau. 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 Tchau.